Numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor Vinhas tão desiludida, mal sucedida por um falso amor Dei afeto, dei afeto e carinho como retribuição Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão, meu peito agora é só paixão Numa estrada, numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor Vinhas tão desiludida, mal sucedida por um falso amor Dei afeto, dei afeto e carinho como retribuição Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão, meu peito agora é só paixão Tamanha, tamanha desilusão, me deixou flor, me enganei redondamente Pensando em te fazer um bem, eu me apaixonei Foi meu mal e agora, agora o meu nome e paixão me devora A alegria partiu, foi embora, não sei viver sem teu amor Sozinho, por tua minha dor e numa estrada, numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor, vinhas tão desiludida Mal sucedida por um falso amor Dei afeto, dei afeto e carinho como retribuição Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão, meu peito agora é só paixão Tamanha, tamanha desilusão, me deixou flor, me enganei redondamente Pensando em te fazer um bem, eu me apaixonei Foi meu mal e agora, agora o meu nome e paixão me devora A alegria partiu, foi embora, não sei viver sem teu amor Sozinho, por tua minha dor e numa estrada, não sei viver sem teu amor Sozinho, por tua minha dor e num sozinho Sozinho, por tua minha dor e num sozinho Sozinho, por tua minha dor Obrigado.